Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo com o set completo do Zinogre aqui, né, e a arma do Zinogre também. Eu tô com o Aerosurper Scumming, 299 de ataque e 200 de Thunder, né, com a fiaçãozinha verde bem grande. Eu tô com o set completo do Zinogre, com Thunder Attack mais 2, Latent Power, e tô com o Trap Master aqui, né, que eu coloquei ali, né, resolvi colocar o Trap Master aí no lugar, pra ver se eu consigo capturar algum dos monstros, né, vamos ver se eu vou conseguir, né. Bom, galera, a gente ainda tem aqui missões de low ranking ainda pra fazer, né, então vamos fazer aqui uns Antros e um Tetsukabra, né, os dois aí no modo Outbreak. Então vamos lá, galera. Lembrando que o Antros, ele é bem fraco contra Thunder, já o Tetsukabra aí seria, acho que, a segunda fraqueza dele. Então tá aí um motivo de eu escolher ir de uma arma de Thunder, né, e como eu tenho Thunder mais 2 ali, eu acredito que vai ser bem fácil aí essa quest, galera. Então vamos ver aí se os monstros vão cooperar também, né. Mas se tratando de monstros low rank, eu posso falar isso com prioridade, né. Então vamos lá, galera, vamos encarar aí os Antros e o Tetsukabra. Anfibifobia, nossa, anfibifobia. Beleza. Ele deve estar falando porque, tipo, os dois monstros ali são meio que anfíbios, né. Os Antros, ele é um tubarão ali mistura com sapo, né. E no caso o Tetsukabra ali seria um monstro mais bruto ali e tem uma mistura também de sapo ali nele, né. Parece ali um anfíbio, né. Bom, beleza, galera, vamos lá. Eu sei que os Antros começam ali na frente. Olha lá, temos o Tetsukabra e os Antros, os dois ao mesmo tempo. Os Antros, ele vai começar no mapa aqui da frente. Tô olhando aqui pra ver se não aparece nenhum outro monstro. Então vamos lá, vamos encarar os Antros primeiro. Tá aí os Antros. Vou usar aqui o meu Mighty Seed. Vou usar o Energy Drink que eu acabei esquecendo ali. E vamos atacar os Antros. Pera aí, deixa ele gritar aí. Pode gritar à vontade. Nossa Senhora! Isso deu como Mount, galera. Eu já tinha caído e mesmo assim, né. Tá aí uma dica pra vocês, algo que eu também não sabia. O golpe, mesmo ele pegando ali quando eu já estava bem no chão, não pegou no alto, como vocês viram. Ele também tem dano de Mount aí, né. Interessante. Vou focar aqui nas barbatanas dele, ver se eu consigo quebrar essa parte das costas dele. Pera aí. Não. Do lado errado. Opa, vai ficar parado aí, vai apanhar. A maior fraqueza dele é Thunder, né, galera. Opa, ainda consegui arranjar um Counter ali. Não, vai ficar aí não. Sai, sai daí. Opa! Beleza. Vamos lá. Os Antros ainda estão normais, né. Ainda não... Opa, pera aí. Beleza. Dano do Mount. Aqui ele pode fazer uns 2, 3 golpes ao mesmo tempo, né. Beleza. Ainda bem que ele deu essa corrida. É o mais tranquilo deles. Mais dano de Mount. Vamos confirmar aqui um dano nele também, né. Opa, toma aqui uma defesa. O grito dele parece ser de High Rank, né, galera. Por isso que... Opa, não. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver se... Pera aí, pera aí, galera. Deixa eu dar uma fiada na lâmina. Ele vai se transformar em Outbreak. Agora a coisa fica um pouquinho mais complicada, né. Pular aqui. Me jogar aqui pra não tomar esse grito. Ai, droga. Deixa eu ver se eu consigo me jogar nele. Não, não deu certo. Pera aí. Ah, desceu. Nossa, não sei como eu escapei disso, mas toma aí. Vamos apunhar. Nossa, derrubei. Beleza, vamos lá. Nossa, já montei. Eu acredito que quando ele se transformou em Outbreak... Opa. Como ele ficou ali em Frenzy, né, galera. Acho que deve ter resetado ali. Na verdade, eu já tinha dado já uns dois golpes, né, de... Aéreo nele, de golpe no alto, né. Tinha aumentado o dano de Mount. Acho que é por isso que eu consegui montar assim que ele se transformou. Então vamos lá. Tô me dando muito bem nessa quest, né. Vamos focar aqui na cara dele. Aí. Beleza. Um, dois, três. Dá aquela corridinha, não. Isso. Não, não, não. Nossa senhora, ele realmente é muito fraco contra Thunder. Eu não lembrava disso, galera. As armas dos Inukes são muito boas de Thunder, né. Vamos dar aquela pressão aqui. Vamos pra cima aqui. Toma. Nada disso. Não, não. Agora eu quero superar esse vírus, né, que ele deixou ali o status de vírus. Vamos lá. Opa, virou um balão aí, galera. Toma cuidado. Deixa eu correr aqui meio de lado. Se ele pular, dá tempo de eu desviar. Hum, agora não vai dar. Acabei dando golpe ali, mas ainda bem que não tomei quase nada de dano, né. Vamos esperar ele fazer aquilo ali. Vamos aproveitar pra afiar a lâmina. Eu tô vendo ali que o vírus tá subindo muito rápido, né. Preciso confirmar um dano rápido nele ali, né. Então vamos lá. Só esperar. Beleza. Tá na hora. Vamos lá. Deixa ele pular pra trás. Maravilha. Maravilha. Consegui superar o vírus ali. Correr de novo. Tô com a fiação bem verde aqui, né. Vamos gastar toda a fiação aqui correndo aqui, galera. É. A fiação é a estamina, né. Tô esquecendo da estamina. Beleza. Um, dois, três. Nossa. Dá um splash aqui muito forte aqui, né. Parece que ele tá tomando dano crítico, né. É. Nada mais normal, né. Opa. Ele é fraco contra Thunder, né. Então ele tem que tomar dano crítico mesmo. Pera aí, galera. Deixa eu... Marcar ele. Olha lá. Já tá mancando, já. Esses Antrius aí realmente vai ser mais rápido do que eu esperava. Abusando ali da montagem, né. Montando nele. Abusando ali dos danos ali nas partes... Nas partes dele, né. Principalmente quando ele se transformou em... Naquele balão, né, galera. Vocês viram que foi bem tranquilo ali. Pera aí. Esperar um pouco. Pode passar as Antrius. Apanha aqui na pata. O bicho tá bem fraco, galera, já. Deixa eu dar uma aqui na cara dele. Nossa, foi fatal. Foi um headshot de... De lança aí, galera. Tá aí. Caçamos os Antrius. E já tá chegando o Tetsukabra. Que conveniente, né. Nossa, esse é um mini Tetsukabra. Tá muito pequeno esse Tetsukabra, galera. Ainda bem. Ai, cara. O Zamit aqui me atrapalhou. Cuidado do Tetsukabra aí. Quando eu tiver uma chance, eu... Pego o último carb dos Antrius ali, né. Vamos lá. Vamos bater aqui na cara dele. Lembrando que a segunda fraqueza do Tetsukabra... A primeira é a água, né, galera. Ele é bem fraco contra a água. Opa, levei uma pedrada. É meio difícil de ver o que ele vai fazer. Esperar um pouco. Beleza. Pegar aquele espaço. Beleza. Já demos um dano de Mount. Esperar mais uma chance aqui, galera. Não faz assim mesmo. Ele deu um copo que tirou toda a minha estamina ali, galera. Mas a estamina recuperou quase inteira, ó. Agora eu tenho que tomar muito cuidado ali. Eu vou ter que controlar bem a estamina. E o presunto dos Antrius ali no meio do caminho, né. Vamos lá. Nossa, eu tô vendo que essa guerra aqui vai ser bem rápida, galera. Eu tô montando muito rápido. Tô com a skill ativada aqui. O Last in Power, ó. Tá dando mais ataques críticos. Tô dando muito ataque aqui no Kitsukabra também. Quebrou um chifre dele já. Uma presa, né, na verdade. Não é chifre. Tá, não consegui dar o counter aí nesse grito. Agora eu consegui dar o counter. Nossa, eu não tô vendo nada. Toma counter de novo. Quebrou as duas presas dele já. Beleza, esqueci o counter. Vamos tomar cuidado aqui. Toma. Pera aí, pera aí. Vamos sair daqui, galera. Vamos sair do canto. Beleza, ótimo. Vamos confirmar um dano nele aqui. Não, não. Me acertou e não tirou quase nada de vida. Preciso ver como é que é bom evoluir a armadura, né. Coloquei umas pedrinhas nela aí. Ela tá com uma bela defesa. Opa, nada disso. Toma counter. Batei mais. Nada disso. Toma counter. Eu preciso superar esse vírus. Pera aí, Tetsukabra. Vamos. Pera aí. Vai, vai. Nossa. Agora dá, hein, galera. Nossa, só encostei. Nossa, a fiação já ficou amarela de novo. Mas também eu tô batendo muito no bicho. É, agora não deu pra impedir. Eu tinha dado três golpes. Só dá pra eu dar o counter ali se eu der pelo menos até dois, né. Pera aí. Vamos sair fora daqui. Certo. Deixa eu sair fora. Beleza. Vamos tacar aqui uma flash bomb. Beleza. Nada de pedra pra você. Vamos afiar a lâmina. A prioridade aqui é manter a lâmina afiada. Senão eu vou ficar só rebatendo no monstro, né. Isso é muito frustrante. Os outros já foram embora e eu perdi um carve. Não é uma pena, né. Fazer o quê? Nossa. Você tá cego, meu filho. Fica parado. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo dar um dano de mount. Nossa, pegou ali um dano. Vamos lá. Confirmar aqui o nosso dano. Na cara. Vou dar mais um na cara aqui. Dano de mount. Não montou. Não tem problema, não. Pera aí. Pensei que eu ia precisar dar o counter. Ele não precisou. Nossa, um zamite grudou em mim. Vai comigo. Vamos lá ver se eu consigo pegar o Tetsukabu. Um zamite grudado nas costas aqui. Ah, não deu certo. Beleza. Se livrar desse zamite. Opa, pera aí. Nossa, trouxe muito item, galera. Vamos usar aqui o Free Shade Mad. Free Shade Mad novamente. Nossa, mais um zamite. Vamos usar aqui o Mighty Seed. Nossa, esse aqui está bem agitado, né? Deixa eu ver se eu consigo usar um whetstone. Não deixou. Nossa, o Tetsukabu já esperando aqui, né? Foi tipo um combo do zamite e Tetsukabu ali. Pera aí. Não, nada disso. Sai fora. Vamos acertar desse jeito, não. Nossa Senhora. Já me levou ali pra longe. Não, vou levantar, não. Esperar aí. Agora sim. Vamos aí na cara. Toma na cara. Toma, counter. Full ataque aqui agora, galera. Toma, counter. Nada de patinha em ninguém. Tira essa mão de mim. Pera aí. Ah, vou arriscar aqui, galera. Vamos ver no que dá. Eu arrisquei de um jeito e ele arriscou a mesma coisa. Fiquem longe da pedra. Quando a pedra se desfazer, ela dá dano também. E ele está mudando de mapa, né? Ó, toad e tear, né? Toad é como se fosse um sapo, galera. Toad e tear. Choro de sapo. Então o Tetsukabu aí, né? Está bem claro aí, né? Foi baseado no sapo mesmo. Vamos usar um... Diminuir um pouquinho ali a barra. Não sei se eu vou conseguir mais superar aí. Eu acredito que o Tetsukabu já está bem fraco. Ah, então vamos lá. Vamos lá. Você vem, eu vou também. Nossa senhora. Pegou um encounter ali, galera. Pegou um splash de raio bem na cara do Tetsukabu. Tá aí, caçamos aí. Como vocês podem ver, ele é um sapo, né? Um sapo bem bruto, né, galera? Bem bruto mesmo. E os antrios aí é como se fosse um tubarão misturado com sapo, né? Então talvez daí que vem o nome da quest, né, galera? É um Fibius alguma coisa lá que eu não estou lembrando agora o nome. Tá, do Tetsukabu eu consegui pegar os Carve, mas dos antrios, infelizmente, eu perdi um Carve, né? Fazer o quê? Apareceu a Lizamite, apareceu o Tetsukabu na hora para atrapalhar. Acabei me distraindo com o Tetsukabu. É claro que eu precisava caçar ele o mais rápido possível, né? E não consegui pegar o Carve dos antrios. Aí, galera, essas armas do Zinook são muito bonitas. Cê é louco. O monstro já é bonito, né? Então as armas dele também são muito bonitas. Os Amity aqui apanhando sem querer, porque eu não estou nem mirando neles. Vamos lá, vamos dar uma corrida aqui. Quest complete. Beleza. Aí, acabou a Stamina, provavelmente. Tá aí, galera, a armadura do Zinogre com a lança do Zinogre também, né? Uma combinação perfeita aí com o Thunder mais dois. Ah, deu para bastante item aqui. Beleza. Friends de Shard. Beleza. Bastante item aí que os Feline pegaram. Uma quest, beleza. Galera, foi uma quest muito rápida, né? Eu não esperava que ia ser tão rápida assim. Mas, pelo que eu estou vendo aí, tanto os Anteros quanto o Tetsukabu, eles são realmente muito fracos contra a Thunder. Os Anteros eu já sabia, né? O Tetsukabu eu sei que é a segunda fraqueza dele. Porém, mesmo assim, foi bem rápido. Foi mais rápido do que eu esperava. Deixa eu mostrar para vocês aqui, galera. As quests. A Guildmarn continua com a mesma... Falando lá que ela acha que é o Skadete, né? Na resposta automática. Temos aqui o Darimoran agora, né? Apenas o Darimoran. Eu vou dar mais uma volta nas outras vilas aí, galera. Para ver se libera mais alguma quest aqui. Porém, se não liberar, a gente vai enfrentar o Darimoran aí na próxima caçada. Bom, Hunters, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa caça de speedrun aí, né? Dos Anteros e Tetsukabu. E nos vemos aí no próximo episódio, na próxima caçada. Deixa aí o seu like, galera. E se inscrevam aí no canal, caso queiram acompanhar essa série e outras. Falou! Fui!